A necessidade de ter um fundo de compensação, desde que haja este fundo de compensação, é perfeitamente possível se fazer aí um bom entendimento com uma redução das alíquotas interestaduais, o que é bom para o país, evita a guerra fiscal, convalida a guerra fiscal ocorrida já, ela fica convalidada e se tem dois fundos, um fundo de desenvolvimento para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste e um fundo de compensação para os estados que perdem. Só aprovaremos a resolução na casa com o envio por parte do governo de uma proposta que crie os dois fundos. Segundo, nós temos a clara intenção de que só é possível ter os fundos se constitucionalizarmos, ou seja, não dá para repetir uma lei Candi. E terceiro, essa matéria tem que ser votada esse ano e, portanto, o que saiu da reunião hoje é uma cobrança ao ministro Levi para que ele possa vir agora de novo ao Senado, trazer as propostas e a gente consiga, inclusive, fechar esse calendário com o CONFAES, com o Congresso Nacional e com governadores e prefeitos para que a gente possa concluir a votação dessa matéria ainda no ano de 2015. Legenda Adriana Zanotto